Oi meus amores, tudo bom gente linda? Começando aqui o vídeo pra vocês, um vlog gravando o início, né? Porque às vezes eu começo a gravar ali um pedido, oi gente, e às vezes nem começo falando com vocês, mas eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, esse vídeo tá bem legal. Muitas coisas boas, gente, aconteceram, vocês vão conferir tudo aí no vídeo, assiste até o final pra me ajudar, tá bom? Curte o vídeo, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Quem quiser adquirir a nossa lista de fornecedores, custa 50 reais, o link do WhatsApp tá aqui na descrição, tá bom? Então bora lá acompanhar. Meus amores, pedidos saindo aqui à tarde, o primeiro pedido, gente, a cliente pediu, ó, esse demaquilante anti-acne, eu postei hoje ele no feed, esse frasco pamper, mais essa vitamina C, então essa comprinha aqui, deixa eu ver, ficou no valor, e a máscara, ficou de 44 reais, ela vai pagar pelo PIS. E mais esse pedido também, gente, agora nessa tarde, sabonetezinho, make of 10 reais, agora acabou todos, né? Não tem mais nenhum. E é isso, tem uma cliente que tá vindo aqui agora, ela tá vindo de Uber, gente, de outro bairro, ela pediu a minha localização, mandei pra ela tudo certinho, e ela tá vindo aqui, né? Enquanto ela fizer a comprinha, eu falo pra vocês o que ela comprou, tento mostrar um pouco. Oi, gente do céu! Eu falei pra vocês que a cliente tava vindo aqui, consegui mostrar só a perna, né, das clientes, que eu não pude mostrar elas, veio uma moça e a mãe dela, e, gente, vocês não têm noção de algo que não caiu a minha ficha. Gente, até agora, não cai a ficha. Sabem? Olha que eu tava chorando. Sabe quanto que eu vendi, gente, pra essa cliente que foi embora? Veio ela e a mãe dela? Chutem aí. Gente, 581 reais. 581 reais a uma única pessoa. Ela comprou pelo cartão de crédito, parcelou em quatro vezes, os juros, deu 44 reais. Ela pagou, então eu não perdi nada, gente, foi na maquininha da Tom. É, vou deixar aqui pra vocês o print, né, da venda, gente. Uma única venda, 581 reais. Eu tô em festa, tô muito alegre, mas a ficha não cai, sei lá. Ah, eu não consigo acreditar, gente, que eu vendi tudo isso pra uma pessoa em um dia, sério. Vocês viram que semana passada eu vendi 239 em um dia e eu fiquei muito feliz. E hoje, né, eu fiz a venda de 44, o sabonete de 10, mais 581. Gente, 635 reais em um dia. É surreal. É surreal o que eu tô sentindo. Vocês acompanham sempre aqui as minhas vendas, como eu fico feliz sempre com cada venda, porque é meu trabalho, quanto que eu me dedico. Sério, a gente fica sem gritar. Meu Deus do céu, muito obrigada, Senhor. Obrigada, 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 Senhor. Gente, que alegria. A loja tá vazia. Vou mostrar pra vocês. Vou virar aí e vou mostrar pra vocês como que tá. Gente, eu vou mostrar pra vocês tudo que a cliente levou. Ó, essa base aqui, 550, da Adversa, que é bem escurinha, né? Nunca mais eu tinha vendido dela, ó. Deixa eu ver qual que é essa aqui. É também, ó, tem três dela. Aí eu vendi uma dela, vendi uma da cor 300. Vendi o último corretivo, bege 5, vendi. Vendi um pó desse e vendi um da Ruby Rose, gente. Ela levou também, aqui embaixo, olha isso. Levou uma paletinha dessa, levou o iluminador, levou aquela paleta grande corretivo da Ruby Rose. Aí aqui embaixo, levou um hidratante desse, levou a última faixa make, gente. Tô falando pra vocês o que eu me lembro. Levou um frasco Pumper e um algodão, ó. Não, isso aqui foi outra coisa. Deixa eu me ver aqui. Aqui levou dois batons desse. Um batom desse daqui também. Levou uma paleta dessa e uma dessa, ó. Ficou uma de cada aqui. Levou um delineador desse e o branco, que só tinha um. Deixa eu ver se vocês lembram. Levou um desse, gente. Só tem três, ó. Aí levou duas nessa, gente. Ó, dessa nova que eu trouxe. Só ficou essa aqui. No caso, até teria um enchimento, tá ali. Aí vou colocar nessa aqui. Levou uma paleta de sobrancelha da Ruby Rose. Levou um pincel mágico. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha a loja como que tá. Como esvaziou, gente. Algumas coisas. Olha isso. Graças a Deus. Sério, até agora a ficha ainda não caiu. Mas o que mais eu percebo diferença, gente, é aqui, ó. Ela levou aquele kit pincel grandão. Os dois pincéis de pó. O de delinear. Tem a outra aqui também que eu esqueci. Levou. Os pacotes de esponja que tinha. A navalhete acabou. Olha isso, gente. Como que tá vazio aqui essa área, gente. Sério, coração. Só alegria. Eu... Ah, esqueci de falar também que ela levou um gloss de maçã. Aí só ficou uma. O último. É porque foi, né, gente? 581. Então, se eu esquecer de alguma coisinha. Mas eu tentei lembrar o máximo pra falar pra vocês aí o que é que vendeu, né? Olha isso. Oi, gente. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o primeiro pedido do dia aqui da loja. Hoje é quarta-feira, gente. 9 de agosto. Ontem tivemos aquela venda que até agora ainda não digeri. Graças a Deus. Então, hoje, primeira venda do dia, um pó da Playboy, 18 reais. Agora só ficou um lá na prateleira, gente. Graças a Deus. O pó tem que pedir reposição. Oi, gente. Tô bem íntima de vocês. Viu, meninas? Que eu tô aparecendo assim, ó. Né? Cara lavada. Final de noite. Tô aparecendo pra vocês. Gente, eu tinha mostrado pra vocês um pedido que eu tinha feito em outro vlog. Sendo que eu mudei muita coisa naquele outro pedido. E já mandei outro. E já até... Já mandou pelos correios. Já mandou o valor do frete, o código pra me rastrear. Então, eu vou virar aqui o celular pra mostrar pra vocês o pedido que eu fiz, tá? O que realmente vai chegar. E vocês vão acompanhar, provavelmente, no próximo vídeo já, a abertura de caixa, eu acho. Então, eu vou virar agora pra vocês já terem uma ideia do que vai chegar, tá certo? Porque mudou algumas coisas. E tô muito feliz, gente. Que com as vendas muito boas, né? Graças a Deus. Eu consegui fazer outro pedido, gente. Ó. A mulher mandou ontem pra mim o novo pedido. E hoje, no outro dia, eu já tô enviando outro. Por site. Aliás, envia não. Já enviei, já paguei tudo. Vou virar aqui. Vou mostrar pra vocês os dois pedidos. Gente, olha a letra garranchada, tá? Algumas coisas aqui risquei. Ó, eu pedi um box de corretivo da Lui Neve. Custou R$144,00. Um box de rímel. Aí sai R$5,00 cada um, ó. R$60,00. Pastinha da Melu. Trouxe duas. Três lenços da Ruby Rose. Esponja da Ruby Rose também. Cinco esfoliante, né? Que tá vendendo bem. Trouxe cinco dessa vez. R$10,00 cada um. Gloss maçã. Pedi três. Esponja pra pó. Aqueles pacotes que vem quatro, né? E eu vendo por unidade. E gloss com cor da Vivai. Pedi três. Pra ter aqui na loja. O tônico, gente. Era da Ruby Rose. Não tinha. Então eu risquei o que não tinha. Máscara preta. Pedi três. Três algodão. Três blush com iluminador. Três pó pra esses cinco. Tá tudo com precinho aqui. Pra vocês verem quanto que é no fornecedor. Aí eu pedi corretivo de cinco. Não tinha. E a caneta da Melu. Aquela rosinha delineadora. Não tinha. E duas faixinhas que eu pedi, gente. Isso aqui quando eu mandei, né? Ontem só tinha uma faixinha. Se não tinha pego três. Esse pedido aqui, ó. Era pra ter dado R$489,00. Nos meus cálculos aqui, ó. R$488,00. Sendo que como não tinha esses três itens. Aí ficou R$439,50. Já fiz o pagamento, né? Óbvio que já enviou. E o frete, gente. Deu R$43,50. Eita. Não vai pegar? R$43,50. Então, total, ó. R$439,50. Mais R$43,50. R$483,00. Então, já tá pago. Esse pedido aqui, gente. É no site. Pra quem tem a lista, né? Vai saber. Ou na abertura. Eu vou deixar pra vocês o número. Reina Castanho Escuro, gente. Pedi 12 unidades. Sai por R$3,00, gente. Muito baratinho. Rena Preto, 6. Serum, 8 unidades. R$3,99 cada. Sabonete Vitamina C, 10. Água Micelada Soul, 5. Cílios Cartela, Cílios Cartela. Rímer, Ruby Rose. Pop C4. Serum Lyrics, 10. Batom 3. Espátula 2. Escova Mágica com cabo. Ó o precinho, gente. Bem barato. 10 unidades. O total desse pedido, gente. Deu R$297,00. Aí, aqui o frete, ó. Deu 77 itens tudo isso aqui. Nem parece, né? Mas, claro, lá no site mostra certinho. E aqui, olha. Frete, R$56,23 que deu. Deu um pouquinho mais caro, né? Vocês viram que aqui, ó. Eu pedi R$439,00. Deu R$43,00 de frete. Aqui, R$297,00. Deu R$56,00 de frete. Mais caro, né? Então, aí eu dividi e ficou R$0,72 em cada produto. Então, o total da compra, olha. Ficou R$353,00. Isso aqui, gente. Escova e o Serum. Cadê, cadê? Serum Lyrics. Isso aqui é Premiere Black November. Né? Quem comprou o e-book vai entender. Né? Não posso falar aqui pra vocês. Mas, se quiser adquirir o e-book, eu vou deixar na descrição do vídeo. O WhatsApp pra você estar adquirindo. Apenas bem baratinho, gente. Bem baratinho. R$40,00 o e-book Black November, tá? Então, isso aqui é tudo pra minha ação. Se Deus quiser. Olha só, minha gente. Tô aqui fazendo as fotos pra lojas. Alguns produtinhos que chegaram, né? Vou fazer foto dessa água no celular também, da menor. Também das canetas. Hoje, eu não vou tirar, assim, muitas fotos. Mas, eu escolhi quatro produtinhos pra tirar foto. A paleta também chegou. E eu achei legal, gente, pra compor o cenário dessa foto, né? Eu tô aqui, ó. Na cama aqui. Em frente pra janela do meu quarto, ó. Vai dar quatro da tarde. Então, não tá aquele solzão. Também não tá nublado. E eu tô usando aqui os EVA, né? Com glitter, que é o que eu uso. Pretendo comprar tecido também, gente. Pra tá modificando um pouco. Por enquanto, eu tô com esse cenário. E aí, eu coloquei algo pra compor esse cenário. Não só deixar aqui o produto. E eu coloquei o que tem mais a ver, né, gente? Que são os disquinhos de algodão que a gente usa junto com o Demaquilan, né? Que é líquido. Então, fica essa dica pra vocês aí. Depois vocês vão estar conferindo, né? Obviamente, quando tiver postado esse vídeo, vai estar lá no feed pra você estar vendo. Agora, eu vou pra próxima foto.